Fala aí, beleza parceiro? Beleza? Olha aí Tranquilão? Tranquilão Relaxa, fica aí, fica quietinho, não adianta correr Olha só, várias mensagenzinhas na internet Várias mensagens na internet que você mandou pra mim Eu? Me desafiando, falando o que ia fazer acontecer É você, falando o que ia fazer acontecer Não, mano, sem graça Foi sim, você sim Você falou o que ia fazer acontecer Falou que ia me quebrar, que ia me destruir, etc Foi você, parceiro E agora eu vim aqui pra gente acertar essas contas, tá ligado? A gente vai acertar essa conta, mano Acertar Tu falou, como é que tu vai falar que não falou, meu irmão? Como é que tu vai falar que não falou? Foi tu que falou, cara Pô, e tu tá rindo de quê? Não fiz, cara Tu tá rindo da minha cara, rapá? Não, tô rindo não Tu tá doido? Tu tá doido rindo da minha cara? Não, tô rindo não Tu me desafiou, irmão E é o seguinte Eu vim aqui agora pra desafiar isso Pra gente resolver essa parada, tá ligado? Fala, galera Beleza? Eu sou a Terra Dublê Você É... Você mesmo Depois de muito tempo eu te encontrei, parceiro Te encontrei Você não disse Que ia me detonar, ia fazer acontecer? É? Não disse? Então eu vim aqui pra resolver essa parada contigo É... Mas antes Antes de tudo isso Tá? Se inscreva no canal se não for inscrito Deixa aquele like maneiro Aquele like maneiro E ó Vocês tiram aquela pegadinha lá do lixo, né? Então Tem muito mais, hein? Muito mais pra vir aí, hein? Tá? Mas foi você que me desafiou Não foi você? Fala aí, mano Beleza? 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 Então, cara Depois de muita mensagenzinha que tu mandou pra mim na internet É você mesmo Não tem nem como Mas você mesmo que mandou pra mim É você Eu? Mandou mensagenzinha pra mim na internet Me desafiando Falando isso Relaxa, relaxa Não precisa Relaxa Você mandou mensagem pra mim Falando que ia me quebrar Ia me destruir Tu falou Eu falei? Isso, não adianta ficar rindo, não Tu falou, brother Eu disse nem quem é você, cara Como é que tu não sabe quem sou eu? Eu não vou ouvir, tu doido Como é que tu não sabe quem sou eu, mano? Pô, tá maluco? Tá maluco você Tá maluco, você nem quer Você mesmo falou que ia me detonar Tá maluco Você nem quer E agora que eu devia tu me detonar agora, parceiro Pô, tá maluco, cara Tá maluco, tá maluco Relaxa, relaxa, relaxa No Free Fire, pô Cadê? Liguei teu celular aí Que isso, cara? Tá maluco Liguei no Free Fire Tu me desafiou no Free Fire? Pô, tu matou o coração, mano Mataram o coração lá Tu falou que ia me desafiar no Free Fire, cadê? Cadê? Liguei teu Free Fire aí, parceiro Pô, tá maluco, cara Cadê? Fala sério, sério, pô Falou que ia me desafiar no Free Fire, irmão Relaxa, pô Zueira, mano Zueira, zueira Relaxa, relaxa Zueira Se liga na câmera A gente quando tá te filmando lá embaixo Pô, cara Pô, desafiando o Free Fire Pô, jazira Pô, Rio de Janeiro Viu seu celular, tá maluco? Eu correi logo Entendeu? Zueira, pô Free Fire Zueira do Free Fire Campeão mundial de Free Fire O JR Dublê, tá ligado, né? Você mesmo Sabia que eu ia te encontrar aqui Sabia que eu ia te encontrar Por quê? Porque você mandou várias mensagens pra mim na internet Facebook, Instagram Ué, eu não te conheço Não me conhece o quê, cara? Você mesmo Não tem como Não tem outro Mas da onde? Da onde que você me viu? No Facebook e Instagram A tua imagem Facebook e Instagram? Isso, você mandou mensagem pra mim Falando que ia me detonar Que esse e aquilo Que eu sou fraco Que eu sou um monte de coisa Não, você tá enganado Não, não, não Foi você sim Não tem como Foi você sim Você mesmo aí Você mesmo Inclusive tava até com essa camisa aí mesmo Foi você sim Com essa camisa? Com essa aí mesmo Você Não, tá equivocado Falou pra caramba E agora eu vim aqui pra gente resolver essa parada Você tá equivocado Não, não Eu vim aqui pra resolver essa parada contigo Como assim? Tu me desafiou Falou que ia me detonar Agora vai ficar assim de graça Foi você sim, cara Foi você sim, cara Porque isso nada Pega aí teu celular aí pra gente jogar um Free Fire Pega aí teu celular aí pra gente jogar um Free Fire Cadê? O que tu tá fazendo, cara? Tá fazendo o que? Tá ligando pra alguém? Não, não Tá ligando pra ninguém Ah, tá Porque é pegadinha lá, ó É pegadinha lá, ó Pegadinha zoeira, cara O cara vai chegar lá Assim te intimando Ele pegou o celular Ficou o celular pra jogar ele Falei, mano, beleza? Beleza Então, cara Depois de muita mensagenzinha Eu te encontrei finalmente, parceiro Finalmente eu te encontrei Papel é esse, mano Papel é esse o que, rapaz? Você mandou várias mensagenzinhas pra mim na internet aí Mandou sim, redes sociais Ele me conhece Mandou vários papinhos pra mim aí, torto aí Falando que ia me quebrar Me desafiar, etc Qual foi? Tu falou WhatsApp Geral mandou pra mim essas paradas É que você mesmo mandou Papo esse de mancada Papo esse de mancada, nada Você mandou pra mim E agora eu vim aqui pra acertar as contas contigo Não tem vacilação nenhuma, não, irmão Não tem vacilação nenhuma Mas você desafiou, parceiro Você me desafiou Tu falou que ia me detonar, irmão? Te desafiou o quê? Tu falou que ia me detonar Tu falou, parceiro Falou que ia me detonar Falou sim Falou que ia me detonar Relaxa, relaxa, relaxa Free Fire, mano Cadê? Puxa aí teu celular aí Tá até tocando aí, ó Tá até tocando o celular aí Free Fire Dublezão, campeão de Free Fire Tá ligado Fala aí, beleza, parceiro? Beleza? Fala aí Tranquilão? Tranquilão Relaxa, fica aí Fica quietinho Não adianta correr Olha só Várias mensagenzinhas na internet Várias mensagens na internet Que você mandou pra mim Eu? Me desafiando Falando o que ia fazer acontecer É você Falando o que ia fazer acontecer Não, mano Sempre não Você sim Você falou que ia fazer acontecer Falou que ia me quebrar Que ia me destruir, etc Foi você, parceiro E agora eu vim aqui Pra gente acertar essas contas Tá ligado? A gente vai acertar essa conta, mano Vai acertar Tu falou Como é que tu vai falar Que não falou, meu irmão? Como é que tu vai falar Que não falou? Foi tu que falou, cara Pô, tu tá rindo de quê? Não, sim Tu tá rindo da minha cara, rapá? Não, tô rindo não Tu tá doido? Tu tá doido rindo da minha cara? Não, tô rindo não Tu me desafiou, irmão E é o seguinte Eu vim aqui agora Pra desafiar isso Pra gente resolver essa parada Tá ligado? Que isso que Free Fire Pega aí teu celular Cadê? Cadê? Tu não joga Free Fire? Tu não falou que ia me destruir no Free Fire? Tu não falou que ia me destruir no Free Fire? Não falou? Tu falou que ia me destruir no Free Fire, brother Cadê? Tá maluco, cara Tá maluco o quê? Tu falou que Chega aí, mano Chega, relaxa Relaxa, relaxa É zoeira A viatura até passou aqui, ó Ela zoeira a câmera escondida lá Filma do lado É chegadinha Relaxa, relaxa Fica tranquilo Relaxa, respira fundo Respira fundo Tranquilão? Tranquilão Pró É zoeira Fala, galera Beleza, JR Dublê Então, galera Gostaram dessa pegadinha? Dublêzão, né? Campeão de Free Fire Tá ligado, né? Então, galera Compartilhem muito esse vídeo, galera Compartilhem muito esse vídeo, ó Ó A segunda parte Daquele vídeo lá Do Lixo Vai ser postada em breve, hein, galera Tô vendo que a galera gostou muito, né? Dessa Desse vídeo de conscientização E eu vou fazer bastante vídeos de conscientização aqui no canal, tá? Vou chegar daquele jeitinho Educado Carinhoso Né? Ou vocês querem que eu chego como? Ô, rapaz! Ou vocês querem que eu chego? Vocês querem que eu chego? Na maciota? Ou vocês querem que eu chego Com aquela raiva total? Boladão mesmo? Tá ligado? Cuspindo fogo? Deixa aí nos comentários Como vocês querem Nos próximos Né? Vídeo de conscientização, galera Tá? O próximo Vídeo já está gravado Tá? Mas o que eu vou gravar ainda Eu quero que vocês deixem aí nos comentários Dizendo como vocês querem que eu chegue Nas pessoas que estiverem fazendo Besteiras Pelas Ruas Beleza, galera? Então Esse vídeo aqui, ó Do Free Fire Tá ligado? Esse vídeo aí do Me desafiou, parceiro Me desafiou Pega o celular aí Vambora, bota o Free Fire Tá? Eu quero que vocês compartilhem bastante Deixa aquele like maneiro Espero que tenham gostado desse vídeo Tá? Que eu fiz aí, né? O maior carinho Pra vocês Né? Galera, não fica sem assistir O Dublezão E, ó E o sininho Você Não esqueça de acionar Tá? Tem um monte de gente reclamando Dublé Eu acionei o sininho Mas só que não recebi a notificação dos seus vídeos Isso é porque o YouTube Foi lá De vez em quando ele vai lá e desliga Não sei por que ele faz isso, cara Não sei por que ele faz isso Tá? Mas aí você Como é esperto Como eu já tô dando o bizu Você vai lá e Observe Outro também que veio reclamar comigo A sua inscrição Tem pessoas que estão se desinscrevendo automaticamente do canal Você vai lá e ver E re Re-inscreva no canal Tu vai ficar fora? Vai sair da tropa da zoeira? Não vai, né? Não vai Né? Que nós agora tomo rumo a como? 300k Galera 300k Tá logo ali Tá logo ali Tá logo ali Só vocês fortalecerem no compartilhamento No like Do jeito que vocês quiserem aí, tá? Em todas as suas redes sociais WhatsApp, etc Divulga bastante aí o canal Traz mamãe, papai Todo mundo pra se inscrever, tá? Que eu quero passar alegria pra galera Quero ver vocês todos sorrindo É, porque No Brasil O sorriso tá bem pouco, né? Tá bem pouco Mas O do Bezão aqui Tá tentando fazer Vocês sorrir Da forma que eu posso Tá? Daquele jeito Do meu jeito Beleza, galera? Então Um abraço a todos Como sempre Fiquem com Deus Tudo de bom sempre E até a próxima Valeu, galera Fui e sucesso Para todos nós Nunca desista dos seus sonhos Nunca 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 Valeu Oferecimento Camicos Moda Nerd Ei, ei, jay É que tu play Se você curtiu É só se inscrever Para os temas diferentes Pra você ver Só que aqui é YouTube Mano, não é TV Se ficar de hate A porrada vai comer Outros frangos Pra ciscar E o jeito é pra correr Fomboy fica louco Falando passa mal JR do play O vídeo é o nacional